Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de arco galera estamos vendo o personagem hoje vamos fazer mais um tutorial galera mas o tutorial ou apenas o que eu tô tentando passar para vocês é o que eu aprendi até hoje no arco metralha é burro não sabe nada tudo bem galera mas eu tento passar mesmo assim tamo junto explode o like bora lá vamos que o bagulho é louco processo é lento tamo que nós é boda mas essa bicha eu falei bagulho que não tem nada a ver mas também é o seguinte hoje nós vamos aprender a fazer que o galera isso mesmo no último vídeo galera a gente tava fazendo aqui ó as nossas carnes secas e algumas já foram feitas aqui eu acho não foram feitas ainda eu tô aqui na expectativa de alguma sair lembrando que demora uma hora cara o pessoal tinha perguntado para mim metralha quanto tempo demora é uma hora mesmo sim no oficial demora uma hora cara para tá saindo as carnes secas e o que que a gente usa para fazer aqui bom galera aqui a gente vai tá explicando agora certinho vocês primeiramente galera eu vou tá fazendo aqui bom de rex como assim metralha é cara vou ver se eu acho aqui bom de rex para gente tá fazendo porque porque depois a gente vai tomar um rex primeiramente vocês vão precisar tá mando alguns escorpiões se tiverem dúvida falar metralha galera como é que faz para tomar um escorpião cara dá um toque aí nos comentários que a gente vai fazer uma série domesticando todos os bichos também aí vai depender de vocês e vai ser tipo oficial tá ligado vai ser as horas a gente vai ter que ficar ali tá ligado vamos demorar o tempo que for para tá conseguindo logicamente que a gente vai fazer com que bom galera a gente vai tomar na aqui bom mas vai ser oficial o tempo de modificação vou zerar o servidor e vou fazer tudo isso daí para vocês então manda like aí para nós o bagulho é louco galera eu vou respawnar aqui os ovos de escorpião tá porque porque eu vou fazer já aqui bom de rex você vai precisar de ovo de escorpião e no caso é isso aqui ó 352 eu vou fazer esse roupa já fiquei pesado vamos lá não tem que jogar fora tem que jogar fora cara vamos jogar 50 ovo depois eu pego aqui vamos lá sai primeiro não não é para acender não metralha sai primeiro colocar os ovos aqui os ovos que você precisa deixa eu pegar esses outros 50 aqui beleza e opa aí sim sai precisar de fibra como assim metralha fibra sério fibra você vai precisar ó para cada quibo vou falar a receita correta você vai precisar de milho um milho e você vai precisar de uma prime mit que no caso essa aqui que eu vou estar colocando aqui tá você vai precisar de duas menge o berry e três fibra para cada para cada no caso cada aqui agora eu vou pegar aqui a menge o berry que tem aqui eu tinha deixado alguma opa deixei algumas aqui fibra a gente tem mais aqui que daí já põe mais lá deixa eu ver tem mais alguma e tem mais algum tem temos mais algumas aqui então vamos lá agora a gente vai colocar tudo aqui dentro da panelinha panelinha eu fiz essa panelinha aqui galera para ficar um pouco mais interativo com vocês tá então seguinte os itens necessários já tá aqui o que precisa mais metralha precisa de mais alguma coisa cara é o seguinte para fazer você vai precisar de água como assim metralha é só precisar de bolsinha de água cara senão você não vai fazer isso aí nem a pau você vai ficar aí sofrendo testando aí fazendo e não vai cara vai precisar de água então sabe aquela mochilinha que vocês usam no caso da cada de couro eu acho que é de couro que é feita é você vai encher ela com água e vai estar colocando ela pra tá fazendo deixa eu ver que se eu acho ela para tá fazendo esquema aqui e o pessoal com certeza vai falar metralha faz o seguinte faz tudo no oficial cara no oficial tá difícil de estar jogando galera eu tentei entrar mas nossa cara tá muito complicado cara tá muito complicado mesmo às vezes a gente entra no oficial lá cara a gente entra já sai expulso de lá porque a turma não tem paciência com nós cara deixa eu ver aqui ó vocês vão ter que usar isso aqui ó eu vou mostrar aqui pra vocês cadê a bolsinha a bolsinha aqui ó tá vendo aqui ó essa bolsinha que chama odry deixa eu ver aqui ó ela é couro e fibra tá só que como eu eu tô eu tô daquele jeito eu já vou aqui ó vamos lá vamos lá vamos já respawnar ela já vou responder até cheia cara que eu tô até que preguiça de buscar água pronto tô com 50 odry cheia aqui ó tudo cheio de água então o que eu faço agora eu venho aqui e coloco vai esvaziou cara você tá de brincadeira comigo que esvaziou vai então vamos lá pegar vamos ter que pegar água galera não é para acender o fogo não metralha e paga o fogo paga o fogo aí que a gente vai precisar pegar os cantis lá nossa coisa linda galera agora eu já tô pra perdi que segue de roteiro cara parece que o negócio não anda mas vamos lá pegar a gente já tá perto aqui da os castores aqui fica mais fácil dá uma olhada aqui vou lá pegar a água rapidinha e a a metralha como é que vai para pegar água aí cara eu não consigo pegar água quando você vai pegar água quando você põe no inventário rápido aqui ó tá vendo vou colocar todos no inventário rápido beleza deixa eu só tirar essas o país sim beleza beleza agora você vai no inventário rápido galera ó por exemplo coloco do lado coloco do lado e vou colocando ó quadrado beleza beleza ó você enche tudo ó tá tudo cheinho tudo de boa aí ó galera agora é só ir lá e colocar lá dentro cara mas o bagulho aqui é bem simples de estar fazendo então aqui o que eu vou fazer é de rex como assim né tá assim eu vou fazer aqui o de rex cara a gente vai fazer algumas que o de rex e depois vamos estar fazendo domesticação deles cara vou ter que puxar água pra cá galera vou ter que puxar água pra cá velho tá de brincadeira comigo a não tá vazio ali metralha burro burro da zero pra ele então galera agora você deu fogo vou apertar aqui no inventário aqui da coisa vou colocar ali ó vamos lá tá indo aqui pra baixo ou tá indo lá pra cima tá indo aqui ó coloco lá galera daqui a pouco vai sair uma quibo então vocês lembram a receita né galera lembra certinha a receita né a caraca esqueci o milho cara esqueci o milho sem milho sem quibo cara sem quibo cara deixa eu ver aqui o milho será que a gente tem na nossa hortinha que a gente fez aquele dia lá acho que não tem cara porque eu não plantei pouco pouco item lá não plantei o milho mas eu vou fazer aquele item básico aqui galera aqui 233 vamos lá vamos pegar milho aqui também 233 vamos lá 50 milho aqui deixa eu tirar essa palha aqui beleza vamos colocar mais um milho aqui cadê o milho cara aí pronto agora tá certo então agora os itens estão certinhos são um milho uma prime né no caso seca duas meninas o bel e três fibras e a água galera sem água também não vai água é para fazer né para cozinhar deve ser alguma coisa para fazer a sopa né a sopa para nós igual diz a turma então lá galera vamos ver o que que dá para fazer aí vamos esperar sair uma aqui boli vamos ver caraca tá demorando para sair aqui vou aí cara olha lá já sai uma aqui bó tá vendo ó aí ó a esvaziou a cantil tem que pôr mais um cantil de água aí ó e assim vai indo porque sem o cantil de água não faz galera não adianta não faz vai ter que ir pegando água direto então a gente vai fazer as que eu vou usar e agora galera para ficar um pouco mais dinâmico o vídeo né eu vou tá falando para vocês o seguinte o que vocês querem que aconteça que eu use as quilos para tá domando um rex no sistema oficial como assim metralha você vai baixar o nível do jogo você vai tirar tudo as coisas fáceis né como é um vídeo de tutorial galera nada mais que justo eu fazer de uma forma mais né mais difícil né cara deixa eu colocar essas coisas aqui metralha dá para fazer carne seca na geladeira aqui cara não dá cara não sei se é bug não sei o que acontece mas ele não permite que você faça né deixa eu pegar mais um um cantil de água aqui vamos ver se tem mais aqui cheio não tá tem aqui e para deixa eu pegar aqui e cadê o cantil cheio aí beleza e vamos pegar mais outro aqui beleza galera vocês viram aí eu ponho todo aqui no inventário baixo ó na parte rápida e transferir esses aqui ó lá no inventário ó é só passar aqui depois e pegando mais água galera então quer dizer é um negócio assim meio chato demora um pouco vocês podem ver demora um bom tanto aqui para a gente tá fazendo o sistema mas vale a pena porque depois que você fizer toda aqui botou do sistema aí cara nossa falar para você se doma rex rapidinho cara é muito rápido para tá tomando rex lembrando que isso daí vai ajudar você muito tá eu depois vou tá fazendo o esquema que eu falei para vocês a respeito do colocar como se fosse oficial servidor que eu jogo aqui e fazer o sistema aí para vocês verem que o negócio aqui é chique cara deixa eu ver que vão sair mais uma aqui boa aqui e aí tiozão sai com aqui boa aí cara e vamos ver só mais uma aí aí cara aí sim então galera como que eu vou fazer eu vou tá fazendo as que vou a galera vocês querem que eu faço todas as receitas um vídeo por semana das receitas vocês querem que eu é coloque o link para vocês verem tudo certinho como é que faz porque tenha eu tenho a receita aqui no link mas vocês depois me digam aí que vocês querem para a gente tá fazendo aí o necessário que precisa aí beleza então a gente vai estar finalizando o vídeo próximo vídeo eu espero que vocês gostem próximo vídeo eu quero ver se eu consigo tá domesticando um rex usando as kibos que vocês acham like 200 like para a gente ver se vocês gostaram mesmo então tamo junto é nóis valeu metagame com mais um vídeo para você e aí